Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro, olha ali, olha ali, olha ali Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Ele nem tá ouvindo que eu tô aqui, tá ligado? Como é que ele entrou ali, eu não sei Eu não tenho nenhuma arma aqui pra tacar na cabeça dele Vou matar no soco? Pode ser que sim, tá ligado? Vou ter que ir no soco contra ele, velho Calma aí, calma aí, ele não viu, ele não viu, hein Ele tá parado olhando naquele quartinho Eu já vou chegar dando retão, tá ligado? Primeira pessoa, já chego dando retão, ó Ah, não tem como? Então vai tomar facada Então toma, então toma, então toma, então toma Então toma, já era tiozão Já era tiozão Aqui não tiozão, aqui não Agora eu vou aqui, ele não tem nada, mano Já peguei já, quero nem saber Caralho, mano, eu sou matador, velho Na moral, foi difícil matar esse cara, hein, velho Rapaz, ele tava na posição difícil, velho Tem que ler o jogo, pensar no que eles vão fazer E fazer estratégia, tá ligado? Começando mais o vídeo, já deixa aquele like Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado? Sou trouxa, já deixa o like aí, caralho Eu gosto de ver um joguinho diferente aí, ó Deadside, mano, Deadside no Steam Vambora Os idiota tão por aí, a gente vai achar isso daqui a pouco Mas antes, eu tenho que pegar uma arminha, tá ligado? Antes de eu falar com eles ali Aonde eu tô, essas coisas Eu tenho que achar uma arminha pra não chegar lá de mão vazia Vou pular esse muro aqui rapidão Aqui é um local Que quando a última vez que eu vim aqui Eu voltei, mano, mas eu voltei vazio Sem nada, tio Que lugar escroto de ruim, mano Vou botar a máscarazinha aqui, pá Olha isso, mano Eu só acho uma máscara ali dentro da casa, velho Tá me tirando Opa, opa Que que é isso aqui, mano? Que eu acabei de pegar Uma motosserra, mano Eita, caralho Será que dá pra derrubar árvore com isso? Vamos tentar usar isso? Como é que usa? Ué, como é que usa isso? Beleza Tem uma parada e não dá pra usar Mano, eu vou dar um toque pros caras Aqui e ver se a gente acha eles Aqui Que lugarzinho que não tem nada, velho Nada, 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 velho Tô com uma faca e uma máscara e a vida, velho Só isso Vambora Deixa eu ver onde tá esses trouxas aqui Calma aí Olha, bateria Ué, tem como pegar carro? Será que tem carro agora? Vamos descobrir daqui a pouco Calma aí Ai, se liga, se liga Tem três caras ali, mano Eu achei uma doze Eu acho que a hora é agora Da gente se vingar aquela vez Você lembra? Aquela vez que os caras quase me matou E eu tive que usar toda a minha inteligência Pra pegar os três Mano, eu vou fazer isso aqui, ó Eu vou devagarzinho por trás deles, ó Eu vou deixar eles enfileirados E vou dar um tiro na cabeça Ó, três, dois, um Toma Caiu um Caiu o outro O outro tá correndo Então toma já nas costas Tá ligado? Quei lá Toma nas costas também Ah, calma aí, irmão Calma aí, irmão Você tá falando é comigo, caralho Um caiu aqui Cadê? Já me passa o que você tem aqui Que é um amorzinho Minha mãe do céu Já me deu um amorzinho Capacete Ai, vai Tira essa porta aqui É isso que eu queria Tá safe, tá safe aqui Minha mãe do céu Já tô com... Ô, tá vindo mais um monte Lá embaixo, velho Que que é aquilo lá, mano? Meu Deus do céu, velho Rápido, rápido, rápido Tem que ser rápido isso aqui Toma essa bolsa fora Bora, bora Eu tô carregando aqui Mano, eu vou tentar pegar Aqueles caras também, velho E o outro caiu aqui Cadê? Cadê? Caiu aqui Que eu vi Ou saiu correndo Eu matei todos Não foi todos, velho? Não caiu aqui, velho Ó Já tá me roubando um Cadê? Os caras tão vindo Os caras tão vindo Cadê, velho? Impossível, mano Os caras se escondem, bicho Eu só acabei de matar, velho Ah, tem aqui Ele aqui Ele também não tinha nada, mano Ó, tinha um capacete aqui Tá safe Vou até pegar esse capacete Já guardado Bora, 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 bora E agora, hein? E agora? Como é que eu faço pra pegar aqueles ali, hein? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Porra, parou de gravar sem querer Rapidão Não sei nem onde que parou Olha ele ali, ó Correu pro lado Correu, correu, correu Correu ou caiu? Não deu pra perceber Não deu pra perceber Olha ele ali, ó Não sei se ele caiu Não sei se ele caiu Agora eu não sei se ele caiu Eu vou puxar de doze na cara dele Só que eu tô sem colete, velho Esse só vai me quebrar Ele tá bem ali, ele tá bem ali, velho Olha ele lá, olha ele lá 3, 2, 1 Toma Tomou, tomou Ui, ui, ui Ui, 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 ui Nada disso, nada disso Toma Toma, toma Calma, calma Ele tá bem ali Tem mais, tem mais Que isso? Chegou um monte de gente Ah, que isso? Chegou um monte de gente, mano Ah, que desgrama, velho Caralho, irmão Era só se entregar, porra Filha da... Os caras, eu mandei os caras vim pra cá E o idiota me mata, mano Ô, bicho burro, velho Meu Deus do céu, velho Mando os caras vim pra cá E o idiota vem, mano Me matar, olha isso Na moral, tem que ser idiota, velho Atira não, mula Calma aí, calma aí Conversar, conversar, conversar Calma aí, calma aí Calma aí, caralho Calma aí, calma aí Calma aí Precisa atirar, não Precisa atirar, não Precisa atirar, não Calma, calma, calma Calma, calma Não tem nada, não Tem nada, não Ah, velho Ah, é aqui, seu trouxa Não quer conversar, não, né Não quer conversar, não, né Então toma Então toma Então toma Meu Deus do céu Quem esses caras, mano Meu Deus Que que é isso 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 aqui, velho Que que é isso, velho Caraca, velho Meu pai do céu, mano Eu só me ferro, mano Tá doido Tá que pariu, mano Não dá uma certa, velho E aí, seu trouxa E aí, trouxa E aí, trouxa Trouxa do caralho Sou eu, porra Aê, caralho Onde vocês estão? Tamo Aceita aí, aceita aí Ah, aceitar o que? Parece idiota Lá nas minhas coisas lá Vocês deram sorte que eu tava só de sniper Mas só tinha matado Caralho, mano Tinha um outro cara ali contigo Ele me matou, velho Então, eu tava naquela área ali Pareceu mais de 30 caras Matei todo mundo Matou, matou Você morreu, porra Matei não, morri não Morri não, morri não Deixei o cara pegar meus itens Porque ele me roubou Vambora ali Ó, tem carro aí agora Tem bateria, tem um monte de coisa Ah, eu acho que não tem não, mano Eu acho que agora dá pra... É o que? Sei lá Eu não sei, mano Acho que não teve nada diferente não, mano Tem um troço de parada ali 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 Eita, porra Sumiu Pega o faqueiro na mão Pega o faqueiro na mão Ele sumiu, porra O cara dava aqui e sumiu Cadê minhas coisas? Eu quero saber das minhas coisas Mano, eles estão tentando... Ó, tem um cara lá matando eles tudo, velho Vem ferrando Sério isso? Caralho, aham Ah, o Bueno tá... Ih, tem só o vozão Pegou o vozão Pegou o sons Meu Deus Calma, calma Deixa eu tentar pegar meu itens Que eu consigo matar ele Calma, calma Bora aqui, bora aqui nessa casa Não, não, calma Meu itens tá aqui, calma Vou tentar pegar esse cara Calma, calma Meu pai do céu O cara tá lá, o cara tá lá O cara tá lá nos meus itens Tá nos meus itens Calma, ele tá lá nos meus itens Meu Deus do céu, velho Vou ir naquela casa ali, ó Sobe aqui, sobe aqui Mano, que burro Foi lá pra baixo É um animal, né, velho Uma casa desse tamanho aqui, ó Esperando a gente entrar Pegar as armas Ele vai lá pra baixo Vou aqui pegar uns itens aqui E já volto Então o cara ali matando todo mundo Esse cara é ruim de tiro, velho Tem que ir lá dar aula Calma aí Só pegar uma paradinha aqui rapidão Isso aqui é um colete? É isso aí, ó Tá vendo? A gente já tá indo preparado Já tá com um colete, pá A gente acha um colete Aí eu entro aqui Vai ter o quê? Vai ter o quê? Um capacete? Aí depois no outro Vai ter um AK? Ah, tem uma roupinha aqui, pá Vou botar uma aqui Vamos lá, só quero um AK Calma, umas coisinhas assim O que tem aqui no chão? Tem uma calça militar também boa Vamos tirar essa daqui Já tá, tá ligado? Começando a equipar bem, ó Só botando as roupinhas tranquilamente Ah, mas até agora você não pegou Nenhuma arma Uma arma é pra quem? É lixo, porra Eu não preciso de arma não Não é faquinha, eu mato Já mostrei minha habilidade Aqui não tem arma, pá Porra, não vai ter uma arma aqui? Sério isso, velho? Que isso, irmão Uma arma, velho Aqui, é isso Aí, o Russo matou o cara da mozinha lá Acho que o Russo matou o cara Calma Eu tô com uma arminha aqui Vambora, vambora Vamos tentar pegar esse cara Melhor do que nada Eu queria um capacete só pra... Tá ligado? Ah, capacete, pá Bora, bora Vamos pegar eles A gente matou Ah, lá, lá O cara ficou com medo Ele sabia, mano Que eu ia chegar lá, velho Bicho sortudo do caralho Olha os caras trancaram de medo Olha os caras trancaram de medo Correria, correria Calma, tiozão Calma, tiozão Qual é, Zé? Qual é? Oh, cadê meu corpo, mano? Tava aqui O cara ali na frente O cara ali na frente Aonde? O cara jogou a granada de mim, mano Calma, 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 calma Calma, onde? Bota a carência, ô trouxa Eu vou pegar esse cara, mano Oh, o cara ali, o cara ali Pegaram, pegaram, pegaram Trouxa do caralho Boa, boa, boa Pegaram, pegaram o cara Quero só arma Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui Tem não, tem não Mano, alguém pegou minha arma Pegaram roupa minha Pegaram tudo, velho Cadê meus negócios, velho? Deixaram o cara pelado já, mano Oxi Caralho, esse cara rouba bonito aqui, mano Ô, Tonho, vem cá, Tonho Cadê meu capacete, mano? Minha roupa Tá aqui, pô, tá aqui Cheguei, cheguei Os caras tão metendo bala em mim, mano Eu tô com muita pouca vida aqui Cheguei Aonde? 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 Aí, caralho O cara pegou aqui meu negócio, tio Ele é trouxa Sua mochila também Sua mochila tá aí Aí sim, mano Essas roupas aí Deixa eu rasgar aí Que eu tenho uma parada pra fazer cura Vai, vai, vai Vai pegar aí, vai pegar aí Cadê? Com essa arminha aqui Já tá safe Arma capacete Só bota a cara, irmão Bota a cara Que a bala come Cara fora, cara fora Cara fora O cara fora da casa O cara tá de doze, guys O cara tá de doze Tá de doze, tá de doze Eu não posso ficar perto dele, não Cadê esse porra, velho? Se cara me matar Eu vou ficar muito puta, velho Acho que ele foi, mano O cara tá por aqui, tio Eu matei ele Não matei, não Tem cara aqui Tem cara aqui, porra Tem cara aqui Ele tava aqui Ele tava aqui de doze Lá de fora Não sei pra onde que ele foi, não Então cuidado aí, ó Desse lado aí, ó Pode tá lá dentro Com o calope lá, velho Pode tá lá dentro? Não, tá, não Pode, pode tá lá Aqui comigo Cuidado que ele tá de doze Pega a parada de longe É É Craftando cura aqui, peraí Craftando cura pra nós Lá aí, tá na frente da porta 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 Indo pro calope Indo pro calope Entrou na casa É amigo Entrou na casa É amigo Entrou na casa É amigo O cabaço não avisou não, pera aí, é amigo, é amigo. Ah, você é idiota, mano. É amigo, é amigo, é amigo. Carai, quase morre à toa, velho. Você que tava de 12? Não, não era ele não, não era ele não, tem outro cara. Tem outro aí. Tem outro aí. Correndo, o cara correndo. Onde, 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 onde? Não voa esse cara aí não. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Vai tomar, tiozão, você vai tomar. Vou fechar ele por aqui, calma. Fechar ele por aqui, fechar ele por aqui. Onde? Matei, matei. Boa, boa. Mais um. Atrás é nosso ali? É nosso, que susto. Bate o coração não, carai. Boa, boa, boa. Ainda bem que eu vi esses caras correndo, feio. Você pegou o loot do outro lá que eu matei? Peguei, peguei. Aquele lá. Peguei. Muita cura comigo, irmão. Aí, ó. Falou que luteou o cara. Acabei de pegar um AK e uma mozinha K aqui ainda. A mozinha K. Eu tava sem munição. O vô tá precisando de mochila. A AK e a outra eu tô tudo com bala aqui já. Mas AK dá pra comprar bala depois. Se eu pegar a mozinha aqui do cara. É melhor do que a minha. Vem, eu tô reparando aqui, Toninho. Esse lugar aqui é bom demais, velho. É só ficar aqui. Aqui é muito PVP essa área. A gente podia montar uma base aqui, irmão. Na moral. Ó o cara atrás, 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 atrás. Cadê? Cadê? Me! Nossa, matou o cara errado, Kalof. Meu Deus! Coxinha! Meu Pai do Céu, acabou a bala. Acabou a bala. Não tem bala. Não tem bala. Não tem bala. Meu Pai do Céu, tem gente vindo lá de cima. Aquilo lá é bote! Ah, que isso, mano! Caralho, fui cercado por 30 cabeças, velho. Ah, não. De novo, cara. Peguei um monte de item, velho. Ah, esses moleques sobram muito lixo, velho. Só traz morte, hein, lixo. Só traz morte, hein. Cara do seu lado, você conseguiu matar, velho. Você matou o cara do nosso time, porra. Meu Deus do céu, velho. Tinha dois nas costas nossas também e dois na frente, velho. Tinha como? Não, tinha quatro nas costas. Você é louco? É, osso, velho. Vou tentar pegar arma por aqui. Acho que deve ter uma coisa aqui. Ó, tomando tiro já, velho. Que isso, cara? Calma aí, seu trouxa. O cara matou o calope aqui, é sangue frio, mano. Calma aí, seu lixo. Pode atirar, trouxa. Meu Deus, se não tiver arma aqui, eu tô ferrado. Tô ferrado, tô ferrado. Vai na faquinha, vai na faquinha, vai na faquinha. Vai na faquinha, vai na faquinha, vai na faquinha, vai na faquinha. Vai morrer. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Falou, falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Vai tomar, tiozão. Eu vou ficar só rodeando por aqui, tio. Quero nem saber. Ah, idiota. Animação não, porra. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, o cara deve tá querendo meter bala em mim, velho. Sai, 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 sai. Eu vou pra minha casa, eu vou pra minha casa aqui. Nossa senhora, eu consegui librar bonito. Olha o cara lá, mirando. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. O cara tá mirando, tá mirando. Minha mãe do céu, corre, 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 corre. Corre bem aí, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eu não sei onde que ele tá mais, eu não sei onde que ele tá mais. Ele tá achando que eu tô ficando parado ali na casa. Vou só correr, tio. Só correr. Já era, já era, já era. Ih, já peguei negativa. Já tô embora. Vambora. É lixo. É lixo, opa. Se o cara é lixo, ele é lixo. Assumi já. Eu tô em outro patamar já, velho. Caralho, velho. Essa foi por pouco, velho. Olha o calopo, olha o calopo. Eu vou mentir pra ele. Quer ver, quer ver ali só. Pô, você também. Meu Deus do céu, hein. Eu não vi o cara, mano. Tá de faca, mano. Eu matei ele na faca. Ele veio pra cima. Dini de idoso, ele puxou. Batei ele na faca, velho. Cara, é muito lixo. Ele acreditou, ele acreditou. Nilba do caralho. Até parece que ia matar o cara na faca. Vamos aqui pra cima. Deve ter alguma coisa aqui, velho. Tô sem arma aqui, velho. Não é toda hora que a gente vai matar o cara na faca, não. É muita cagada isso. Quer ir lá com o Russo? É, tão indo pra lá. Vambora lá. Caralho. Matei o cara na faca. Trouxa do caralho. Acreditou ainda, velho. Cara, eu não sei como, velho. Ele subiu a escada, eu peguei... Eu dei uma facada só nele e caiu, velho. Nossa, velho. Acho que ele já tava tecado, velho. Deu nem ter que reagir, mano. O cara passou pro solinho, velho. Nossa, mano. Ele estava de doze depois. Trouxa do cara. Fica acreditando aí, velho. Isso aqui é uma base? É, é uma base. De alguém? De alguém. Caralho, velho. O cara fez uma fortaleza, mano. Meu pai, tem um cara dentro dessa casa e matou o calope. Sai, 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 sai. Tem um cara dentro da casa e matou o calope. Meu pai do céu, velho. Não tenho nada aqui. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro. Eu não consigo enxergar nada, velho. Tem uma pistola. Tem uma pistola. Ah, é um sonho uma vida, né, velho. É um sonho, é um sonho. Ah, pegar matou. Agora vai matar? Não vai matar, mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele está dentro da casa ali. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Caralho, mano. Calope já era, tio. Eu vou tentar pegar ele. Calma. Eu estou vendo que eu vou tomar um susto da porra aqui, velho. Como que esse cara não morreu, velho? Janela de aço do caralho. Janela de aço do caralho. Que janela é essa, mano? Como que esse cara não morreu, velho? Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Já acertei umas balinhas nele. Certeza. Ele voltando. Foi para trás da casa, foi para trás da casa. O cara saiu correndo, olha lá. Ele matou o mal aqui na minha frente, ó. Ele acabou de matar o mal ali. Vamos tentar pegar ele mais para frente. Calma, calma. Mano, eu não estou vendo nada, velho. Está muito escuro. Vigi. Olha, ele está em cima da casa, ele está em cima da casa. Olha lá, ele está em cima da casa lá, olha. Só dá para ver o olhinho dele lá, está vendo? É porque eu estou com uma arma muito ruim, velho, para pegar ele. Ah, que se dane. Tudo nada nesse cara, hein. Tudo nada nesse cara, mano. Mesmo no escuro do caralho aqui. Olha ele correndo, olha ele correndo, olha. Hum, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Vou pegar aqui e deixar ele no campo aberto. Campo aberto. Campo aberto. Vai, irmão. Campo aberto, campo aberto. Campo aberto. Deu sorte, hein, irmão. Deu sorte, hein. Uhul! Que tiro foi esse, tiozão? Caralho! Minha mãe do céu! Tem outro! Tem outro! Sai, trouxa! Tem outro ali atrás de mim! Minha mãe do céu! Que tiro, velho! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa! Foi uma balaça, velho! Alô! Você viu a bala que eu dei no cara? Você viu a bala que eu dei no cara? Ele tinha me matado aquela vez, velho! 114 metros com a pistola! Cadê o corpo? Aqui, aqui, achei! Isso é louco, tiozão! Eu jogo demais isso aqui, velho! Caraca! Pega a pistola aí, a parada aí! Não tenho pistola, velho! Tem aí no chão! Pega aí a bala também! Você pegou bala só? Tem bala aí também! É pistola, porra! Onde tá a pistola? Você não dropou a pistola? Tá aí, velho! Ah, eu falei que ia pegar esse trouxa, mano! 114 metros com a pistola, irmão! Vem com esse papo, não, tio! Aqui a bala come e a gente morre porque o processo é lento! E tem uma luz azul ali que eu não tô gostando! Vambora, caralho! Vai ficar aí meia hora, mano! Vambora, velho! Vai ficar agachado aí! Tá rezando, caralho! Vou dar um tiro na sua cabeça, na moral, velho! Daqui a pouco eu vou morrer aqui por causa desse trouxa! Vambora, mano! Sai igual um zumbi, idiota! Mano, eu vou dar um tiro nele, velho! Vai ficar do caralho, porra! Vambora, ai, caralho! Vai, porra! Não quer ir? Então, vambora! Vai ficar do caralho! Olha os caras aqui, olha os caras aqui! Até que enfim, velho! Ae, porra! Tem um cara que tá fora do grupo ali, viu? Não atira nem, não! Ah, já ia tomar uma já! Pô, eu encontrei um mal! Falei três vezes que o cara não responde e deu um tiro na cabeça logo, velho! Porra, meia hora, velho! O que é isso que, mano? Não sei o que viu alguém, tá vendo ninguém! Alguém atirou, pô! E ainda deram bala! Espera um pouco, mano! Tá muito de noite! Eu não tô conseguindo enxergar! É muito perigoso! A gente tem que ir muito de noite! Pera aí, pera aí, pera aí! Tá muito escuro! Eu não tô conseguindo ver, velho! Tão dando tiro lá! É lá dentro, é lá dentro! Calma, calma, calma! Deixa eles fazerem e a gente pega deles! Aqui, da nossa direita! Olha lá! Entrando, Toyon! Olha lá! Tá, tá, tá! Viu a gente, viu a gente! Tá mirando a gente! Tá mirando a gente! Pode ser bot! Pode ser bot! Esconde! Nem não! Nem não! É player! Tá mirando! Vai, vai! Começa o tiro! Começa o tiro aí, Toyon! Caraca, vou morrer, mano! Acertei, mano! Acertei um! Não consigo que eu não matei o cara! Tá, 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 tá abrindo pra direita, Toyon! Tiro não pega, velho! Que isso! Tiro não pega num cara, mano! Que mentira, velho! Minha mãe do céu! Deu três tiros num cara, velho! Ah, mano! Não é isso, mano! Que jogo mentira! Uso, velho! Isso que dá raiva, mano! Tá escuro ali também, velho! Muito difícil de ver! Essa arminha ruim também de longe! Um pouco sem mira! Foda, foda, velho! Muito escondidinho! Agora tá ficando o dia de novo, ó! Ah, última ruchada, mano! Última ruchada, velho! Se eu não der nada, vai dar nada! Se der tudo, vai dar tudo, velho! Que se dane! Cheguei, cheguei! A parada foi ali na frente, hein! Eu dei a volta, vou tentar pegar eles pelas costas! Se eles são espertos, eles vão ficar lá no loot por um tempo, né? Pra ver se alguém ia enxergar! Não vejo ninguém ainda! Aqui a imagem tá um pouco melhor agora pra enxergar eles! Calma aí! Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém! Vambora! Ninguém pegou meus itens! Tem um colete aqui, irmão! Melhor que nada! Ah, tá! Deixaram? Aí no chão aí, ó! Não, pra você, pô! Você tá sem nada! Aí, bora, bora! Cadê? Aí, vambora! Por onde que esses caras pode ter ido, velho? Tem que seguir o raço deles ali, hein! Aí, ó! Aí, ó! Não sei se foi ninosa! Não sei se foi ninosa! Aonde? Opa! Ó! Tô atirando não! Ó! Aqui na frente! Dentro da casa! Dentro da casa! Dentro da casa! Aqui na frente! Eu vi! Eu tô de metralhadora! Eu posso ruxar e você fica na contenção! Eu tô de doze aqui, velho! Doze! Acho que eu vou colar nessa parede aqui embaixo que eu tenho um cover! Vai! 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 Eu vou dar uma volta aqui, velho! Vambora! Vambora! Última tentativa, hein, mano! Esses caras estão aqui! Eles estão aqui ainda! Vou puxar uma doze! Porque doze, mano! É uma bala só, tá ligado? O cara tá lá em cima, quer ver? Tem muito corpo aqui! Vai ter cara aqui! Vai ter cara aqui! Certeza! Tem muito corpo no chão! Que isso! Morreu muita gente aqui, velho! Tem colete no chão, hein, gente? Opa! Tem gente aqui embaixo! Tem gente aqui embaixo! O que é isso? Onde que eu morri? Não tinha ninguém na parte de cima, velho! Ninguém! Que isso, mano! Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho! Valeu, falou, mano! E fui, velho! Tchau, tchau!